Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte e reportagem, hoje é quarta-feira, hoje é 5 de setembro de 2018, me escuto aqui na ponte, engenheiro Armando Godói, esta ponte tem 150 metros de comprimento, ela atravessa dois estados, o estado de Minas Gerais, que eu estou do lado do estado de Minas Gerais, na cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, para o estado do Rio de Janeiro, chega uma cidade chamada Jamapará, esse Jamapará pertence ao município de Sapucaia, estado do Rio de Janeiro, atravessando essa ponte, mas agora eu estou do lado do estado de Minas Gerais, na cidade de Além Paraíba, esta ponte deveria juntar o governo do estado de Minas Gerais, com o governo do estado do Rio de Janeiro, e fazer uma ponte mais adequada, mais larga, para que assim ir mais forte, para que assim passe caminhões em gerais, carreta, ônibus, tudo, enfim, fazer mais larga, porque por enquanto só está passando carro pequeno e pedestre, só passa pedestre e carro pequeno, essa ponte não aguenta passar carreta com maquinário pesado, não aguenta passar carreta com maquinário pesado, porque a ponte não é para isto, essa ponte só tem estabilidade para carro pequeno, deveria juntar o governo do estado de Minas Gerais, com o governo do estado do Rio de Janeiro, fazer uma ponte mais larga, mais adequada, mais forte, para que assim passe todo tipo de veículo em geral, Oswaldo Soares de Souza, aqui da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, para o site vnnoticia.com, ative o sino para ver notícia e inscreva no meu canal, tudo ok.